E aí pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não posto nenhum vídeo referente à automação industrial e eu tive a vontade de rever um projeto antigo que eu já fiz aqui no canal referente à comunicação Modbus, não à Modbus TCIP, mas sim à comunicação Modbus RS-485. Minha ideia é tentar entender exatamente como realizar essa comunicação entre o Arduino e uma IHM, explorar esse conceito e pegar esse conhecimento e poder adaptar em outras aplicações, por causa que, querendo ou não, a comunicação Modbus, que tem meio físico RS-485, ainda é muito utilizada na indústria atual. Então, por que não aproveitar esse conceito e explorar mais esse conhecimento e desenvolver algo interessante aqui para o canal? Mas vocês devem estar se perguntando, para que fazer isso? Deve ter bibliotecas já prontas, mas eu sempre sou daquela opinião. Conhecimento é poder. Você tem que tentar explorar novos conhecimentos, estimular a sua cabeça para poder se tornar um profissional melhor, não ficar só no comodismo de utilizar as ideias dos outros. Então, como eu sempre digo, chega de ficar falando e vamos para a prática. Bem, pessoal, aqui eu tenho a IHM que eu vou utilizar para se comunicar via Modbus com esse multimedidor. Minha ideia é fazer uma engenharia reversa da comunicação Modbus entre o multimedidor e a IHM e depois utilizar o Arduino para tentar criar essa biblioteca de comunicação Modbus. Inicialmente, não vai ser uma biblioteca, vai ser estudos de comunicação e de enviar informações para a IHM e verificar se está sendo apresentada corretamente nela. Eu tenho um pequeno esquema como eu vou interceptar o sinal de comunicação do Modbus RTU entre IHM e multimedidor. Para isso, eu procurei no manual da IHM quem são meus pinos de comunicação RS485. Nesse caso, são meu pino 1 e 2. Eu estou utilizando um DB9 macho para conectar na minha IHM Wentec. O modelo vai aparecer na tela aí para vocês. O pino 1, que é o fio marrom para mim aqui, ele é o data negativo, então ele vai no data negativo do multimedidor. O pino 2, que é o fio amarelo, ele é o data positivo, ele vai no positivo do multimedidor. Aí tudo bem. Eu peguei da fonte de alimentação da IHM, que é uma fonte de 24V, e puxei um comum GND para o Arduino, assim deixando de tanto do Arduino como da fonte o mesmo comum. Então, eu puxei os 5V e alimentei aqui a placa de conversor de RS232 para 485. Muito simples. E o GND, botei no GND do Arduino, que é um GND do Arduino e o GND da fonte 24. Até aí tudo bem. Também, aqui no RE e DE, grampiei esses dois pontos e joguei para GND. E o RO eu joguei no pino RX do Arduino. Ou seja, é onde eu vou ler as informações que vêm do RS485. Eu não vou enviar nada ainda para a IHM, só vou realizar leitura para interceptar a comunicação entre esses dois equipamentos. O canal A do RS485 é o pino positivo da comunicação, e o canal B é o pino negativo da comunicação. Feito. É uma configuração bem simples, somente para interceptar a comunicação entre os dois equipamentos. O Arduino só vai ficar ali de orelha escutando o que os dois estão conversando. Agora vamos para o código fonte. O código fonte também é bem simples. Criei uma variável longa aqui, beleza? Iniciei a comunicação serial. Ah, antes de explicar aqui a comunicação serial, vamos ver como está a comunicação serial entre a IHM e o meu multimedidor. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. Vou em system parâmetro, vou em modbus RTU, vou em setting, e aqui eu vejo como está a minha configuração. Na COM1 eu estou com uma velocidade de 9600, de data eu tenho 8 bits, paridade eu não estou utilizando, e stop bits 2. Isso é para realizar a comunicação com o meu multimedidor. Então, como o meu Arduino tem que escutar isso que eles estão conversando entre a IHM e o multimedidor, eu tenho que estar com a mesma configuração aqui no meu programa. Então, 9600, comunicação serial, 8, paridade não, e 2 bits de stop. 2 bits de stop. Feito isso, vamos para o loop aqui. Aqui eu verifico se começou a realizar uma comunicação serial. Se começou, beleza. Vamos ler o que está na serial e jogar dentro dessa variável. E por fim, vamos imprimir na serial novamente. Ou seja, ele lê e já imprime na minha serial. Vamos ver o que o multimedidor e o IHM estão conversando aí. Esse aqui que eles estão conversando, são valores decimais aqui para mim. E se eu pegar esses valores e tentar enviar para a IHM sem o multimedidor? Eu vou tentar fazer isso. Antes, eu vou dar um print screen aqui. Print. Control V. Beleza. Vou dar um stop aqui na gravação. E vou mostrar algumas coisas na prática aqui para vocês. Funcionando, se comunicando, o meu multimedidor, o K-IHM. O Arduino está aqui só de bizucas, porque os dois estão conversando. Aqui estão os dados que o Arduino está coletando da comunicação entre IHM e o multimedidor. Mas qual é a vantagem de se utilizar esse tipo de comunicação? A vantagem é que podemos utilizar o RS-485 em algumas aplicações industriais. Como se comunicar com inversores? Vem aqui. Aqui eu tenho os inversores de bancada. E minha ideia no futuro é tentar coletar esses dados e utilizar na plataforma Arduino. Para enviar as informações do Arduino para IHM, eu desliguei o multimedidor. E aqui, em vez de jogar para o GND, o R, E e o DE, eu joguei diretamente no pino 8 do Arduino. Beleza? Eu peguei e puxei aqui para o pino 8. O código fonte ficou da seguinte forma. Mesma coisa, comunicação serial. Só estipulei no voo de setup aqui que o pino 8 vai ser uma saída. Agora, aqui, eu acabei deixando essa função que bota ele como leitura e depois como entrada. Não interferiu nada na minha experiência ali. Acabei esquecendo. Mas o que eu fiz aqui de diferente é que eu botei o pino 8 para cima e comecei a enviar os dados que o Arduino escutou antes na comunicação entre o multimedidor e a IHM. Agora, o que eu quero fazer com isso? Eu quero pegar e destrinchar o que significa cada dado para começar a entender como funciona a comunicação Modbus e ir compartilhando esse processo com vocês. Eu quero, no final desses estudos, estar dominando melhor esse meio físico de comunicação e, no futuro, talvez, criando uma biblioteca para o Arduino para compartilhar aqui no canal. Bem, pessoal, aqui está a representação da informação que está vindo via Modbus através do Arduino. Eu aproximei a câmera aqui porque é ruim de ver na filmagem os valores. Aqui, eu vou tentar dar um menos zoom. Como vocês podem ver, o Arduino está conectado aqui, ligado. O meu multimedidor está desligado. Os valores estão apresentando ali na IHM ainda. E agora eu vou desligar o Arduino para ver o que acontece. Disse, ó, PLC não responde, ou seja, perdi a comunicação entre o Arduino e a IHM. Só quis fazer esse teste aqui para mostrar o funcionamento do projeto. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que essa experiência de comunicação RS-485 entre o IHM e o Arduino está sendo interessante para vocês. Quando eu começo a trabalhar com esses conceitos de bits, comunicação serial, comunicação profibus DP e profinet, eu me sinto como o cara lá do perdido em Marte trabalhando com a tabela ASCII. É bem divertido. É uma coisa que estimula eu bastante. E eu queria compartilhar esse procedimento com vocês. Se o vídeo for bem aceito, eu vou fazer uma série aqui no canal. Se não for bem aceito, beleza, eu vou continuar fazendo o vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a sua atenção e espero vocês na próxima. Valeu e obrigado.